Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou Lita Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com meu pai hoje, fala oi pai E aí rapaziada, beleza? Hoje é mais um vídeo bom, hein? Gente, hoje a gente tá aqui no carro, e olha essa vista de Londrina Meu Deus, eu acho que essa vista é a melhor vista de Londrina, você acha pai? Ah, eu gosto daqui, hein? Que eu lago, essa rotatória, esses prédios Quem mora aqui nesses prédios aqui, deixa nos comentários, eu moro aqui Gente, no vídeo de hoje é o seguinte Tô aqui pra gravar um daily vlog pra vocês, porque vocês tão me impedindo muito, muito, muito Então, tô aqui pra gravar pra vocês Mas gente, esse não é um daily vlog qualquer, porque gente, é um daily vlog com meus amigos Que vocês tão me impedindo muito, e eu só quero vir uma vez com eles E foi matrimônio de paz, você acredita? Primeira vez que ele aparece no canal e já ficou falado Os caras já chegam de centro-lado Já chega de centro-lado Gente, é assim, é assim como que funciona Mas gente, tô indo ver eles, tô indo no condomínio deles Eu vou ver todo mundo, ai, eu quero gravar tudo pra vocês Esse é um daily vlog completo, completo pra vocês Então gente, já vai deixando muito like, inscrevendo no canal Se vocês não são inscritos ainda, vai pra pessoa se inscrever aí Se inscreve no canal, deixa aquele likezão e ainda comenta Que a Letícia vai meter coração em todo mundo aí Não, gente, pra gente, se vocês nunca comentaram nos meus vídeos Que eu sempre tô notando todo mundo Porque muita gente fala assim, lê, me nota Nos vídeos sempre eu tô notando vocês Mas gente, tô indo aqui, tomando o carro Já estamos indo pra lá Como sempre, atrasado, meu pai? Atrasado, mas na rua vai melhorar esse negócio Não, um dia a gente tem que ir, um dia chega cedo lá Porque toda vez que eu vou lá Chego atrasada Galera, me pergunta Quando eu vou dirigir a sua camionete? Nossa, Pichu A cara dele Grandes coisas, grandes responsabilidades Nú, que frase boa, hein? Não, não sei essa frase Pai Mas um dia, mais um dia você deixa dirigir Mas você tem grandes responsabilidades, Pichu Sabe por quê? Hum, diga Eu já vi você saindo igual a doida Não, agora é sério Não, agora é sério Como esse carro aqui é um carro fácil Eu acho que você só vai Coloca na letra D Acelera no lugar que não tem muitas pessoas Num campo Eu acho que tá certo Eu acho que consigo dirigir, Pai Eu acho que consigo, eu consigo E parece muito fácil É fácil Sabe a gente que podíamos fazer? Pessoal, deixa nos comentários Deixa a gente pilotar a camionete Aí eu vou deixar você dirigir lá onde você andou com o Camaro Boa, boa, boa Fechou, fechou Mas eu acho esse carro muito bonito De verdade mesmo Ele é tipo, é muito parado Tipo, quando passa um quebra-mola Nem sente que passa um quebra-mola Tipo, é muito bom É muito bom Comfortável, né, bebê? Obrigada, irmão Por ter se dado esse carro com meu pai Sério Nossa Tá chique, tá chique, tá chique Meu pai Ih, gravei, gravei, gravei Gente, tamo indo Já tamo chegando, na verdade Mas quando chegar lá Eu volto pra gravar aqui pra vocês Então é isso, gente Gente, peguei a câmera da Leia escondida Ela foi andar lá pelo condomínio Pra quem não me conhece Eu sou a Lícia Tamiris E ela está fazendo um vlog Que eu descobri aqui no canal dela E ela não grava E pra ajudar ela Eu vou gravar Né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês O que a gente está fazendo E é isso Daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo A gente vai lá buscar a gentileza Gente, já cheguei aqui no condomínio do Vitão Aqui Fala salve Salve, salve Salve, salve Gente, tô aqui com o Vitor Tô gravando com meu celular Porque as meninas pegaram a minha câmera E estão E estão no mercado Elas, né? A gente lê, eu acho Pra gravar um vídeo Pra tirar na cara Ó, ela roubou a câmera da Letícia E a gente está vestindo Fazendo uma trollagem no canal dela Vocês vão gostar Nervoso, nervoso, nervoso Mas, gente As meninas pegaram a minha câmera Estão gravando no mercado Vou deixar uma seca pra vocês E elas lá Mas Eu e o Vitor Estão andando aqui E vou gravando tudo pra vocês Aqui, tudo É, gente Já compramos as nossas compras E agora a gente está indo lá pra casa Tá um calor aqui em Londrina Tirar essa máscara Que a gente vai entrar no carro aqui agora Tá um calor E aí lá eu ganho pra vocês Hum, Nayara ficou que não aconteceu nada, né, Nayara? Sim, ó Tá até frio Tá frio? Nossa, lá fora tem um calor Gente, eles estão falando pra mim Que é pra mim correr Eu acabei de chegar na casa E o que está acontecendo? Ai, misericórdia, calma Vem aqui, aterra É, onde que eu vou? Só vem Não, calma, calma Calma Mentira Nem fudendo, Letícia Não, não Você tá ficando louca Você tá ficando Letícia Você quer que eu jogue sua câmera na piscina? Você tá ficando louca? Ai, minha, como que eu vou embora agora? Foi tudo Gente Gente A gente não jogou a mala porque eu tinha dinheiro Meu Nossa Tudo, tudo, né? Você pegou tudo Não, mano E a provisa tá gravando pro jocardão Não Vai ter volta, vai ter volta Vai ter volta Você tá usando minha câmera Eu não tô nem aí Vai ter volta Eu mereço Você pegou tudo, tudo que ela tinha Tia, não, olha aqui Não, vocês, o que eu fiz hoje? Hoje eu fiz o café da manhã da Letícia Hoje eu emprestei minha maquiagem pra Letícia Hoje eu fiz massagem na Letícia Eu tô ajudando ela Fazendo o vlog dela E olha o que eu mereço Não Eu mereço mesmo, gente As minhas roupas na piscina As minhas roupas na piscina Não, não E eu ainda fui buscar chantilly Pra gente gravar um vídeo Pro canal deles E olha as minhas roupas na piscina Ô tio, vê se pode isso, tio E agora vocês vão cantar lá Vocês vão lá buscar Agora você vai cantar Eu vou bosta Eu vou bosta Rapaziada, é o seguinte Joguei as coisas da Letícia Na piscina Ela tá brava comigo Mas a roupa não foi minha Foi a ideia do Vitor Tem que me definir essa também Esse vídeo vai ser no canal de quem? Esse daqui da roupa? É Esse foi o vídeo A gente tá te ajudando ainda Tá me ajudando bosta Como que eu vou embora agora? Usa a roupa da Gabi Essa roupa não é da Gabi? Vai com ela É, vai desse jeito Tudo da Gabi me serve Claro que serve Ou vai com essa roupa mesmo Tá linda Vocês acharam pelo menos Uma calcinha pra mim lá? Eu acho que não Tô com dó, não Tô com muita dó De verdade Gente, como vocês viram aí na take Eu e o Vitor torlamos a Letícia Sério, ela ficou muito, muito brava Porque a gente pegou todas as roupas Ela que tava dentro dessa mala E jogou na piscina Sério, nessa piscina aqui, gente Ela ficou muito, muito brava Vou deixar o vídeo da Letícia Aqui na descrição Pra vocês assistirem o vídeo inteiro Sério, tá muito engraçado Vocês vão rir demais Sério, eu rio muito da cara dela Mas eu fiquei com muita dó Ao mesmo tempo Mas a gente pegou as roupas dela Que ela é na piscina E o Vitor ajudou ela a pegar Mas, sério Ficou muito, muito engraçado E, tipo, foi muito do nada Ela, tipo, foi no mercado Eu voltei do condomínio aqui Tipo, depois de andar Vem aqui com Aqui na casa E a gente decidiu gravar esse vídeo Tipo, foi muito aleatório Gente, todo mundo tá lá embaixo Conversando Tipo, no sofá lá na sala E todo mundo tá conversando Tem algumas pessoas Aqui embaixo Que é uma salinha aqui Tipo, algumas pessoas estão aqui E tinha algumas pessoas aqui Mas não estão mais Mas, gente, é isso Tava muito divertido aqui A gente já fez muita, muita coisa Aqui A gente já, tipo, já andou O condomínio inteiro Mas, salve da hora aqui mesmo De verdade, meu Gente, já cheguei aqui em casa Não consegui finalizar o vídeo Lá na casa dos meus amigos Mas, gente Foi muito divertido lá Tipo, a gente gravou um monte, monte, monte Gravei no canal da Tamiris Gravei no canal do Vitor Sério, tá muito engraçado Foi muito divertido lá E, gente Eu postei lá também Nossa, que doideira Nem era pra dormir lá E acabei dormindo Mas, gente Foi muito divertido Gostei bastante Se vocês quiserem mais vídeos Com meus amigos Ou com mais pessoas As que eu nunca trouxe pro canal Eu trago pra vocês Mas, gente É isso Espero muito que tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas é isso, gente Valeu Falou Fui